Olá, estamos com Educação na Cultura, um programa em parceria da TV Cultura de Itabira e Secretaria Municipal de Educação. Esse mês, nosso programa é dedicado às avaliações externas da Rede Municipal. E vamos receber hoje a professora Graciele Martins, professora da Escola Nico Andrade e do Colégio Municipal de Diandrade e Dulce Sitte, professora da Escola Municipal Água Fresca. Nosso muito obrigado pela participação de vocês nesse programa. E Dulce, vou começar com a pergunta, como que os professores, vocês em particular, estão vendo a aplicação do SAIME nas escolas? Boa noite a todos. Enquanto professores, o SAIME, que é uma avaliação municipal, ela tem contribuído muito para a formação dos alunos e conhecimento também dos professores. E uma vez que, dentro da escola, principalmente a escola onde eu trabalho, Água Fresca, a gente já faz um trabalho de intervenções com os alunos. E com o SAIME, a gente teve mais oportunidade de saber quais foram as habilidades que os alunos conseguiram consolidar. E isso nos dá a condição de fazer o planejamento de acordo com as habilidades que a gente ainda tem que estar considerando que os meninos têm que vencer. Certo. Graciele, a Secretaria de Educação, ela tem um programa de acompanhamento da rede, né, através da sessão de acompanhamento escolar. Esse trabalho se articula com as provas do SAIME, com a metodologia do SAIME? Sim. É interessante ressaltar que o trabalho do coordenador da sessão de acompanhamento didático-pedagógico, ele não se resume à aplicação e correção do SAIME. Entretanto, o SAIME é uma parte importante do trabalho do coordenador. E este ano, o coordenador, ele tem sido parceiro do professor durante o processo de aplicação do SAIME, preocupando com a organização das escolas para que o espaço esteja adequado para a aplicação. Tem sido também peça fundamental no processo de correção do SAIME, pensando em toda a logística da escola para que seja feita a correção. Lembrando que este ano teve um diferencial nas escolas, que foi a correção envolver todos os educadores da escola. Então, nós, professores, corrigimos também as avaliações, não só dos nossos alunos, mas dos outros alunos também que participaram dela. E, no processo de análise de dados, o coordenador, juntamente com o especialista de cada escola, ele apresentou, primeiramente, para o professor o resultado da sua turma e da escola, e, posteriormente, o resultado da escola foi apresentado e discutido com todos da escola. Justamente para reforçar a ideia que o resultado, ele não compete só ao professor regente, mas que o resultado de toda a turma, ele é da responsabilidade da escola como um todo. Dos diversos professores que estiveram com aquele aluno ao longo do período. Exatamente, né? Porque é muito comum a gente que está na regência da turma, por exemplo, eu de terceiro ano, mediante o resultado do SAIM, chamar a responsabilidade só para mim, né? A turma da professora Graciele foi muito mal no SAIM, ou o oposto também, nossa, a turma foi muito bem. Sem considerar que, na verdade, os meus alunos foram alunos da escola no segundo, no primeiro ano e até na educação infantil. Então, esse movimento de reunir toda a escola e discutir o resultado nessa perspectiva de responsabilidade de todos é muito importante. É fundamental entender a educação, a avaliação como um processo. Isso é fundamental para a escola. Só acrescentando o que a Graciele comentou, foi de suma importância que a gente fizesse essa correção, porque nos deu a condição de saber como que está cada aluno, um por um. Então, isso aí ajuda demais para a gente saber no desempenho e estar intervindo de maneira diferencial para cada um. E é interessante também, Giovanni, que essa correção, com a presença do professor, ela faz com que o SAIM esteja ainda mais perto do nosso trabalho. Eu acho que foi um diferencial muito grande este ano. Até pegando essa questão que a Dulce também colocou, que é a partir do momento que vocês são capazes de ver onde os alunos estão com mais dificuldade, quais são as habilidades e competências que os alunos estão com mais dificuldade através dessas questões do SAIM, como que vocês têm, então, reprogramado o trabalho do dia a dia da escola com base nessas provas? Olha, nós fizemos reuniões pedagógicas e através do resultado, que é assim, a coordenação realmente está de parabéns com relação a esses resultados, que foram muito ágeis, os resultados vieram para a gente muito rápido e nos deu condição de estar intervindo rápido, o próprio ano, né, e modificando os planejamentos, até que os nossos alunos tenham condições de ter consolidado as habilidades. Certo. Houve, por exemplo, Dulce, algumas habilidades que vocês perceberam que os alunos estavam com mais dificuldade nela, que eles não tinham alcançado verdadeiramente, a maioria da turma, por exemplo, quais seriam elas? Tem, tem a realidade de saber distinguir fato de opiniões, essa daí eu acho que foi de uma forma generalizada. Que o Ivan até comentou. Ele falou? Dessa questão no programa que ele participou. Isso, os meninos tiveram bastante dificuldade com relação ao fato e opiniões, inclusive eu já trabalhei com eles dentro da própria realidade da escola. Certo. Graciele, você falou dessa participação suas na correção da prova. Como que se deu essa correção da prova junto dos profissionais da equipe do SAEME? E como que a escola se envolveu nesse processo? E vocês conseguiram aprender a metodologia da prova? Como que foi organizado isso na escola? Foi muito interessante. Como eu trabalho em duas escolas, deu para perceber que cada escola teve a sua própria logística. E mais uma vez, o papel do coordenador foi fundamental. Porque o coordenador pensou e organizou toda essa logística de correção antes da chegada nossa, nós profissionais da escola. Então, por exemplo, na escola de Dia Andrade, nós contamos com a participação da Luzine, que é uma professora de matemática. Então, ela conduziu a correção, separando avaliações por professores, por profissionais da escola. Então, o diretor participou, a vice-diretora, outros professores também que não da série, que foi avaliada, também participou. Nós fomos corrigindo questão por questão, já fazendo o consolidado de erro e acerto. Então, nós saímos do processo de correção, cada professor tendo uma visão geral do resultado da sua turma. Muito bem. Estamos finalizando o primeiro bloco do Educação na Cultura. Voltamos daqui a pouco com a discussão sobre a avaliação da rede municipal. Ei, meu chapa! Não é assim que se lava carro, não, hein? Ah, não? E como é que eu vou lavar? Com areia? Com água, é claro! Mas não jogando esse monte de água fora. O certo é com balde e muita economia. Ah, pega leve! Com balde eu vou levar um ano. Mas desse jeito, vais entrar aqui no campo. Vestindo banho! Queremos que todos façam! Homens! Mulheres! Crianças! Brasileiros! Ou não! Nobres! Lebel! Músicos! Desconquistas! Pessoas que são metade homem e metade monstros! Coisas do além! Leis das brasileiras! Leis das gregas! Pessoas boas! Pessoas não tão boas! Menos da arte! Menos da ciência! Grapecistas! Amantes! Vestores de outros planetas! Fenômenos do cinema! Enfim, se você vai xixi, tá convidado! Nossa, que giro, pai! Sai daqui, cachorro! Maltratar animais é cruel e covarde, além de ser crime. Denuncie! Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou em caso de dúvida, ligue 155. Estamos de volta para o segundo bloco do Educação na Cultura. O telespectador que quiser participar da nossa programação, envie suas sugestões para o educação na cultura, arroba gmail.com. Tussi, as provas do SAEM, as correções também, como que essas provas, os resultados dela, as habilidades e competências trabalhadas nessas provas, têm contribuído com os professores dentro da sala de aula? De que forma que tem sido essa contribuição? Olha, o SAEM realmente contribui bastante para nós que somos professores. Eu vejo que é um trabalho que tem que ser contínuo, antes, durante e depois, não apenas naquele momento, porque, conforme já tinha falado antes, as habilidades que os nossos alunos ainda não consolidaram, a gente vê claramente, através dessa prova, e com o SAEM, nós podemos trabalhar não somente as séries, os anos que a prova foi aplicada, mas também pegar todas as crianças de anos anteriores e posterior também. Certo. Graciele, as escolas que você trabalha, no caso, duas escolas, O trabalho desenvolvido por elas, que foi medida através da prova do SAEM, como que você percebeu? Os alunos foram bem? Foi dentro daquilo que a escola esperava? Houve avanço dessas escolas no SAEM? De um modo geral, meus alunos foram, sim, dentro do que eu acompanho no dia a dia. Claro que há um aluno ou outro que surpreende a gente, tanto positivamente quanto negativamente. Mas é interessante ressaltar que a forma que o SAEM é corrigido permite ao professor analisar a turma de um modo geral, cada aluno de um modo particular e também refletir sobre a nossa própria prática. Porque quando você pega a correção, a correção já pronta, você consegue perceber quais são os pontos do seu planejamento que precisam ser revistos, replanejados, para que você consiga consolidar a aprendizagem dos alunos. Certo. Dulce, na escola que você trabalha, na Escola Agua Fresca, a instituição teve também a visão que o resultado foi satisfatório, que os professores também tiveram essa visão, que o resultado foi satisfatório. Como que foi a avaliação da escola em relação às notas do SAEM? Com relação às notas do SAEM, realmente o resultado, de uma forma generalizada, dos terceiros anos, foi satisfatório. Claro que teve alguns pontos positivos e negativos. Os negativos seria trabalhar, aliás, não podemos chamar de negativos, porque são pontos que tem como a gente trabalhar com os alunos e estar melhorando a questão da consolidação das habilidades. E por ser tão rápido o resultado esse ano, a gente vai ter como trabalhar até o final do ano para poder estar recuperando essas habilidades ainda que não foram consolidadas. Certo. Tem uma questão, Dulce, que a gente tem focado, tem debatido aqui, as questões das provas externas. Quais que são as diferenças significativas que vocês percebem nessas provas externas e as provas aplicadas no cotidiano das escolas, que vocês aplicam dentro da sala de aula para aferir o conhecimento dos alunos, aquela nota que vai para o diário? Qual que seria essa diferença? E se vocês percebem, por exemplo, que também há uma dificuldade maior dos alunos nas provas que vocês aplicam nas salas de aula ou uma dificuldade maior nas provas do SAEM? Como que vocês têm enxergado isso? Olha, na nossa escola, na Escola Água Fresca, nós já trabalhamos isso desde o início do ano letivo. Então, não só para o SAEM, preparar os meninos para o SAEM, mas a gente já faz intervenções desde o início, junto com o pessoal da coordenação pedagógica, a Bete, também a diretora, Josiane. Então, esse trabalho já é feito desde o início. Então, as provas aplicadas no cotidiano da escola têm sido parecidas com as provas do SAEM? Tem, tem semelhança. Tem buscado as mesmas habilidades, as mesmas competências. Isso, está tendo essa interação. Certo. Graciele, no caso das escolas que você trabalha, como que você também tem percebido essa questão? E o seguinte, geralmente nas escolas, nas provas cotidianas, a gente trabalha muito com a questão de provas abertas, as provas discursivas. Você acha que quando vem a prova do SAEM, que é uma prova de caráter fechado, né? Como que tem sido a participação desses alunos? Isso tem dificultado para eles ou não tem dificultado? Como que a escola tem avaliado essa prática? É interessante, Giovanni, que tem seis anos que eu leciono na rede municipal e como que até a disposição dos alunos diante das questões fechadas, ela mudou. Eu percebo que nos meus alunos, há seis anos atrás, as questões fechadas, elas muitas vezes eram resolvidas sem levar em conta uma análise, né? Então, a partir do momento que as avaliações externas, as outras também, como de origem estadual e federal, prezam mais por esse tipo de questão, a gente percebe que há um amadurecimento do aluno no sentido de analisar questão por questão. E isso conduz a um resultado melhor, eu percebo, na minha prática, do que há seis anos atrás. Uma questão também que eu acho interessante de destacar, que as avaliações internas, elas têm essa característica de balizar tanto questões fechadas, quanto questões abertas, né? Você permitir que o aluno, ele possa também escrever sobre o assunto que está sendo trabalhado em sala de aula. Outro ponto também interessante é que o SAEM, nós não sabemos quais habilidades serão cobradas. Claro que a gente tem uma noção, porque a gente trabalha em cima dessas habilidades, mas exatamente se vai ser habilidade X ou Y, é surpresa para a gente e para os alunos também. Nas nossas avaliações internas, a gente sabe exatamente o que vai ser cobrado. Por quê? Nós temos um conteúdo que é trabalhado, né? A priori, e aí então a gente aplica a prova. Mas é interessante que tanto as avaliações internas, quanto as avaliações externas, elas são instrumentos de aferir o conhecimento do aluno e também de refletir sobre a nossa própria prática. De nada vale um instrumento se não houver um replanejamento das nossas ações pedagógicas. Essa questão, inclusive, foi muito discutida aqui no programa anterior pela Leir, né? Que trabalhou essa questão. Então, a função da prova tem esse caráter da escola e do professor repensar a sua própria prática. Perfeitamente. A gente não pode, enquanto professor, perder isso de vista. A partir do momento que um instrumento avaliativo, ele não cumprir essa finalidade, ele é um instrumento incompleto. E punitivo, né? Também. Muitas vezes punitivo. E não é essa a visão da prova hoje, da avaliação hoje. Exatamente. Não é essa característica de avaliação que a gente quer trabalhar com os nossos alunos. Dulce, uma das questões que a gente tem acompanhado nas provas externas, e geralmente ocorreu durante muitos anos, eu que estou desde 2002 na sala de aula, né? Há bastante tempo dentro da rede municipal. Uma das questões que a gente percebia era o seguinte, os professores, de um modo geral, principalmente os professores dos anos iniciais, isso era mais comum nos anos iniciais do que nos anos finais, né? Principalmente no oitavo ano, né? Por quê? Porque, na verdade, o que ocorria era o seguinte, como o professor do oitavo ano, são vários professores, ele se sentia menos comprometido com o resultado daquela turma. No caso dos terceiros anos, dos quintos anos, havia uma ideia, o professor tem muito aquele apego à turma, à minha turma, né? Essa turma é minha, o trabalho é meu, eu que estou desenvolvendo, eu sou responsável porque esses meninos estão produzindo. E aí, muitas vezes, ocorriu um medo, um certo medo por parte do professor, dos resultados que aqueles alunos iam ter. Continua havendo esse medo nas escolas, ou isso diminuiu, ou acabou, porque os professores conseguiram entender que esse processo não é para avaliar o trabalho do professor, mas para avaliar o trabalho desenvolvido pela instituição a longo prazo, quais que são os avanços que esses alunos estão tendo ao longo da sua vida escolar? Olha, eu percebo, pelo menos na instituição que eu estou representando, que é a Água Fresca, lá não tem esse temor dessas avaliações, não. Porque, conforme eu já disse, a gente já trabalha desde o princípio do ano com habilidades que a gente vê que o aluno não conseguiu vencer. Então, a gente está sempre propondo planejamento, intervindo, e as provas, como nós trabalhamos hoje com turmas heterogêneas, então o resultado é meio que equilibrado. E, com isso, mesmo se tiver alguma turma que esteja um pouquinho, faltando um pouquinho mais de trabalho, é viável que o professor reveja, e isso hoje em dia, gente, não é, como se diz, não é punição para ninguém, não. É muito melhor você chegar e ver que está faltando alguma coisa para melhorar ali, e você saber o que que tem, aonde que você pode mexer, o que a prova nos dá essa diferença. Então, tem como a gente retornar e continuar o trabalho, e melhorar o trabalho, se necessário. Certo. Graciela, você falou que muitos alunos surpreendem na hora da prova. Isso realmente, inclusive, eu trabalhei muito tempo com o ensino médio, com o pré-vestibular, e a gente assustava muitas vezes quando um aluno chegava para a gente e falava assim, fui aprovado no vestibular, muitas vezes você não esperava que aquele aluno fosse aprovado numa federal, e o que você achava que seria aprovado, não foi aprovado. Então, a escola tem essa característica, o nosso trabalho tem essa característica. Mas, no geral, você tem percebido que o trabalho, que aqueles alunos que têm um excelente desenvolvimento dentro da sala de aula, eles também têm a mesma característica nessas provas, ou nesse processo, às vezes, se iguala, aqueles alunos que têm um desenvolvimento menor, se igualam com aqueles que, muitas vezes, você espera muito mais o desenvolvimento deles. Como que vocês têm percebido isso agora, que vocês estão até participando da correção dessas provas? É, na verdade, os alunos que são, destaque positivamente no dia a dia de uma sala de aula, esse resultado, ele aparece no SAIM também, pelo menos pelas minhas duas turmas, de forma muito positiva, né? Entretanto, tem alguns alunos que, no dia a dia, você acompanha e tem ciência do grau dele de desenvolvimento, mas, por alguma questão, por exemplo, de concentração durante a avaliação do SAIM, apresentou um resultado menor do que o esperado. Então, esse lado também a gente percebe. Outra questão também, tem alguns alunos que, no dia a dia, você percebe que são alunos que dependem mais de uma atenção especial por parte do professor, são alunos mais lentos, que demoram mais a compreender o que está sendo ensinado, mas, quando chega lá às avaliações externas, tem um resultado maior do que a gente espera e verifica no dia a dia. A gente trata com os alunos, não só o SAIM, mas as avaliações externas, as outras também, de forma muito séria. Então, a gente conversa muito com eles e fala sobre a importância de se concentrar durante essas avaliações, porque são resultados que medem não só o aluno individualmente, mas também toda a turma. Então, a gente pensa que uma hipótese para essa diferença de resultado, seria que o aluno, muitas vezes, ele traz para ele a responsabilidade de fazer essas avaliações externas com tanto carinho, com tanto cuidado, que, às vezes, nos surpreende positivamente. Graziele, muito obrigado pela sua presença na Educação na Cultura e agradecer também à Escola Lico Andrade e o Didi Andrade por fornecer, permitir a sua vinda aqui, no horário de trabalho, inclusive. Muito obrigada a você. Muito obrigado, Dulce, colega de longa data nas escolas. E é um prazer receber vocês aqui, ter recebido vocês aqui no programa para contribuir com esse conhecimento sobre a avaliação da rede municipal. Uma boa noite a todos e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho